Então tá, né? Introducendo seu campeão. Só um passo na direção certa. Eu sou John Paster, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Perfeito. Bem, eu vou pegar aqui, né? Ok. Eu vou pegar aqui. É, exatamente por isso, cara. Eu vou pegar aqui. Eu tô com a frente. Correto, correto. Que porra. Tomou um Bershon ali. Eu vi que tá sem arma, mano. Ela tava, pelo menos. Eu não tenho o que fazer. Você me segue? Opa, abençoe a porta aqui! E aí... Eu tenho que escanear essa indivídua. Vem fora! Primeiro flutuado. Alguém se derrubou sob pressão. O que foi de sniper? Esses campeões foram tão alto em sua frente. Eu tenho o material. Um de arrombada. Opa! Agora que eu não faço isso Quebrei o badge Porra O badge punido EF deitou? Aqui tem mais gente Porra Quanto do squad ainda Tá um tiro Vamos lá Não tem mais bala Com bala que vindo Estou muito ruim, não tenho bala leve nem pesada. Estou na merda. Ah, eu acabei de ver o maluco ali, fodeu, não tenho bala. Ai, eu errei gente. Parabéns. Ah, vou matar por favor. Não, não tenho bala, não tenho bala. Não tenho bala. E isso é tudo. Bom trabalho, combate. Precisa mais juice. Usa um fênix, filho. Acredite, se quiser ele sobreviveu, cara. Vamos escalar essa área. Tudo bem. Amo forte aqui. Estou fora de energia. Onde está. Sem panique, mas temos bandidos ali. Um segundo, pulo. Full de energia. acker de energia. Um segundo, pulo. Um segundo, pulo. Tem uma voz mais rápida. E o Petman ali, ó, Petman ali, dentro. Desceu, meu. Oxi. Que zona foi essa, cara? Vamos lá, vamos lá. Syringa aqui. Ópticas aqui. Close range. Syringa aqui. Syringa, Syringa aqui. Syringa aqui. Agora não pega. Não é possível. Agora até eu quis pegar agora. Hold on. Eu estou aqui. É eu. Perfeito. Obrigado. Não problema. Minha equipe está aqui. Engenharia aqui. Engenharia aqui. Obrigado. Energia aqui. Energia aqui. Energia aqui. Energia aqui. Engenharia aqui. Engenharia aqui. Caiu, hein? Não sei só como é que foi daquela loba aqui. Eu quase morri pra ela. Eu caí de um jump na cabeça dela. Mano, eu estou com três kills. Matei dois lá e depois matei o Petman. Vem comigo aqui, ó. Pega o jump aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Pega o jump aqui, ó. Dá pra cair. Vida, devemos pegar isso fora. Não tem um miragem ultado aqui. Não tem um miragem ultado aqui. Não parece ser muito inteligente não. Caralho. Caralho. Miragem de base quebrada. Porra. Mentira, miragem. Ah, porra. Boa. Boa. A banga tá aqui, ó. Atrás da caixa. Correu. Tá aqui embaixo agora, embaixo de você. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Tá perdida, ó. Tá clicando, tá clicando aqui, ó. Atrás da caixa. Arctstar, out. Foi burro, hein, filho. Caralho. Ele caiu que eu vou morrer. Foi mal. Puxou. Foi muito boa, cara. Na moral. Será que dá pra dar um swap? Tem mais um vivo dele. Dá, dá. Tem mais um vivo dele. Eu não sei aonde. Por enquanto. Aham. Acho que é a chama. A menina... Subiu em cima de mim, porra. Tomando porra. Fica aí. O pi... Parece que eu errei, cara. A menina... A menina entrou debaixo de mim ali, cara. Eu não entendi nada, irmão. Na moral. Fusilei ela. Ela entrou debaixo de mim, velho. Toma do cu. Ai, velho. Tá, 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 tá. Cadê o loot do... Adam, aqui. Um saco. Healing up. Tem certeza dele? Usar o Fonix. Aham, tá. Usar o Fonix. O ring for. Temos um minuto. Certo. Ah, cara. Eu não sei a gente da loot do... Do Mirage, mano. Deito ele na arca e aí você põe aquele boi. Vou pegar a bateria, mano. Que, de novo assim, você pode ir pra mim pra mim. Qualquer um barco. É, não tem que subir aqui pra parar. Ele tem que subir aqui pra parar. É hora de correr. É hora de passar. O Randon, desde o primeiro do jogo ele está saindo. Ele é aventureiro cara. Não gosta de ir lá. 10, seu ringue close. Que bala LED. Que bala LED. Que bala LED. É hora de ir lá. Que pacote. Eu escutei tiro para longe. Eu não sei onde. Que bala LED. Bandidos já foram por lá já. Que bala LED. Que bala LED. Ali, eles estão em frente. Vamos lá. Não tem um inimigo de frente. Eu não sei que ele está, mas o que ele está em frente. Isso tem uma mão em frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho! Caralho! Nossa! Tá! Que maluco! Tô de caos que... Deu um dano lá! Eu tenho um inimigo lá! Pode fumar um pouco? O maluco tá correndo! Fala filha! É, o que tá aqui? Hã? Minha casa é assim... Claude correu, mano! Por que ele correu, não sei! Que maluco tá de... Crabber? Usa ela pra alguma coisa então, cara! Quer aproximar? Ahem! Ahem! Outro lado vermelho! Tem onde não tem aí? Vou tentar pegar a Zip! Chaleon bandido aí! Crabber lá! Vamos lá, vamos para essa área aqui. Enfimado. 30 segundos até o final de volta. Você gosta de cortá-lo perto, hein? Eu fiz isso. Você pode scanar essa área. Eu gostaria de se sentir aquele lugar, mas o inimigo está longe. Eles estão se concentrando em mim. Reloadado. Estou morto. Morreu. Está lá embaixo. O caustic estava aqui. Travou as portas. Peguei. Estou curando. O caustic está onde? Estou escutando os gás dele. Peguei. Esse causticão está para o solo. Reloadado. Peguei. Peguei. Pense em alguém perdido. Sou eu. Entendi nada. O maluco foi para o outro lado. Vai morrer. Enfimado. 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 Estou com 170. Um aluco. Não. É um aluco. Não está brincando. Não está brincando. Arque nas costas. Certo É, faz alguma coisa. Calma porra, eu estou se combalando. Tudo bem, me clica então. Rapaz. Eu olhei no chão, olhando você, olhando você, olhando você, olhando você, olhando reto pro cara. Ué. Ah, maluco. Tem bala leve aí? Tem um pouquinho aí. Minha espalda tem um pouco mais de poder. Bora, bora. A questão foi engraçada. Eu vi você olhando reto e falei, ué. E agora? Nenhum de nós está na regra. Precisamos nos centrarmos lá, rápido. Ah, pera aí. Calma. Espera um pouquinho, filho. Não, não. Não, não. 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 Ah, não. Ah, ele está aqui atrás, hein. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, bobo. Fala leve. O cara está meio preocupado. Vai pegar essa, cara. Será ele causar? Claro. É legal. É legal. É legal. Ah. Ah. Ah, uh. E a... Orisa, mano? Spark! Ficou chocado! Nossa! Ficou um tiro! Ficou perto do ringue! Ficou! 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 Ele tá aí dentro. Ele já deu uma healada, provavelmente. Ah, já healou. Usando um Fenix. Preciso ver um Arcstar! Cravei ele. Agora só tem o Raz em mim. Ai, caralho. Rasou, nenê. Caralho! Vem! Não vai. Caralho! Pode ser. Mano, cravei no carro, acho que bonito aí mesmo. Caralho, tem spray de 170 nele, não isso que eu puxei aí. Eles são os campeões da Apex.